Falsos amigos virão, colarão pela minha condição Mas quando chegar lá em cima não me lembro de quem me estendeu a mão Falsos amigos virão, colarão pela minha condição Mas quando chegar lá em cima não me lembro de quem me estendeu a mão A cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai, a cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai, faço um filtro na minha cabeça de quem é só preço de quem é riqueza Quem tava aí embaixo, quem tava somando Multiplicando todos os meus planos Acreditando nas tech, postando no story Ninguém escutava, mas ele falava que onde explode Vai, pega o papo de cria que tamo passando, virando a esquina Vai, mundo rodando, você não notando E vai anotando, mundo capotando Quem esnobava, hoje tá na chave Humildade, agora é tarde Espero que entenda, essa é a verdade Sem o jean, sem amizade A cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai, a cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai, ando contando minhas notas, fazeram história por onde eu passo Vejo sonhando sempre cobiçando, mas o cash sempre lá embaixo Se acha o massa não pica, se sente o massa na fita No corre da vida tu é parasita, hoje a cobrança te faz a visita A cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai, a cena já tava escrita, cena de falso falso em quadrilha Nunca teve no meu corre, no dao você não se move Vai